A Switch Motorcycles apresentou recentemente uma moto totalmente elétrica. Ela tem motor de 50 kW e velocidade máxima de 150 km por hora. O veículo alcança de 0 a 100 km em apenas 3,2 segundos. A autonomia real, segundo a fabricante, é de 100 km, com apenas uma carga das baterias. O interessante é que o design foge do visual futurista e remete às motos dos anos 70. E mais, seus painéis retos, combinados com as cores prata e preta, lembram o Cybertruck da Tesla. A moto será equipada com Wi-Fi, GPS, três modos de velocidade, controle de cruzeiro, indicador de nível de bateria e, claro, uma porta USB para carregar o smartphone. A e-Scrabler ainda está em fase de homologação, por isso não tem preço sugerido. A empresa já adianta, porém, que o modelo foi projetado pensando na produção em massa, que deve começar em 2022.